é apenas um show musculosa versão brasileira cine-vídeo esse CP não não ah não é ruim? CP é péssimo? é insano é o barulho da água batendo na Buda ah, namorada ah 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 Caraca, o Musculoso tem tanto trabalho, assim. O Musculoso é essencial. Eu não vou sentir falta disso. Limpar a areia levou… Ah, não! Como é que ia sair daí? Só o Musculoso consegue. Não posso trabalhar. Estou ocupado enchendo a minha boca. Eu sei que tá triste, mas tem que seguir em frente. Eu não sou triste, eu… Felicidade essa. Tem muita mulher por aí. Aquela ali, ó. As gasosas, ó. Olha o carrinho dela. Queijo pra uma pessoa, sofá pra uma pessoa. E quem é que compra uma banana? Eu não tô vendo aliança naquele dedo. Então, o que você tá esperando? Manda ver, ó. Que análise, hein. Você é uma garota. Queria saber se você gostaria de… Não posso fazer isso. Esse coração bate por outra pela Starla. Ele fez uma tatuagem da mina que ele gosta. Starla. Musculoso. Musculoso. Meu Deus. Ele nunca vai sair dali. Não tem como a gente ajudar ele. Só tem um jeito. Temos que fazer ele voltar com a Starla. Shopping Dois Picos. Calor glacial. Joias e roupas. Tem certeza de que ela trabalha aqui? Ai, aqui é tudo tão brilhante e feminino. Ah, poxa. É essa daí? Meu Deus. Que isso, velho. Tamanho da mina. Você conhece um cara chamado Musculoso? Ele é grandão, quase do seu tamanho. É, conheço ele. Dispensei aquele fracassado. A She-Hook. She-Hook. Você devia dar outra chance pra ele. Eu não vou voltar pra ele. Agora já era. Olha, eu sei como o Musculoso é. Ele é chato, ele fede e praticamente não tem decência com os outros. Mas ainda é humano e tem sentimentos. Como todos nós, somos seres frágeis procurando alguém pra dividir algo. Para rir, para amar. Vai gostar dele. Meu Deus. Eita. Caraca, mané. Que B.O., velho. É por isso que eu acho que deve voltar pro Musculoso. Bom, acho que nós já vamos. Espera aí. Você... Você tem um jeito com as palavras? O Musculoso nunca falou comigo assim. Ele não gosta de falar dos sentimentos, mas você... Você é diferente. É, 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 é... Só um minutinho. Ai, que nojo. Oh, ela gosta de você. Ela gosta de você. Cala a boca. Meu irmão, você devia chamar ela pra sair. Como é que é? Você tá brincando? Eu prefiro fazer o trabalho do Musculoso. Que sair com ela. Mordecai, se você sair, pode dispensá-la. Ai, ela volta correndo pro Musculoso. Ah, tá bem. Um encontro. Iiii... Dá até medo. Eu acho bom que se você nos três ou quatro pro fora terem um efeito melhor. Ah, tá bem. Você quer, é... Sair pra dar uma voltinha comigo? Quero! Nossa, nem pensou duas vezes, ó. Que nojo, ela manda beijos, sai cuspe. É. Porca. 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 Ah! Putz. O cara tem que passar por todo esse sofrimento. Eu sei, eu sei. Eu vou dispensá-la. Estalar. Oeu? Eu amo o problema. Estalar. Na sua boca. Deixa que eu tire. Olá! Me luke Você sabe, está lá. Qual o problema do seu Lud highway. Eita, poxa. Eu venho de agradecimento. Eu vou dizer qual o problema. Pode pagar nada. Eu não gosto de você. De você. De você. De você. De você. De você. Receba. Sinta como é levar um fora. Hum, aceitou bem. Eita, poxa, mané. Aceitou bem? Nossa, já era. Arrumou guerra, filhote. Virou um monstro. Fé nas malucas, né? Fé nas surtadas, velho. Meu Deus, meu Deus. Que não aceitam o término. Pior que tem mulher que é assim, velho. E homem também. Tem muita gente assim, velho. Eita. Quase caíram no inferno. Poxa, o cara usou um anel pra teleportar. Tá, poxa, ela tá destruindo tudo. De arrelados de que uma mulher maluca em um rumo... Mano, que isso. Musculoso, a sua ex enlouqueceu. Ela tá destruindo o parque. Não? Cara, você tem que falar com ela. Ah! O apocalipse. O apocalipse. Ela vai continuar quebrando, então. Dos peitos dela. Discurso nojutsu. Eu penso em alguém que eu conheço. Alguém que é frágil e vulnerável por dentro. Como acalmar a fera. Alguém que tem sentimentos. Essa pessoa sou o erro. Mitch Sorinstein. O nome dele é Mitch? Eu ando tão triste desde que você me deixou, amor. Você é a luz da minha vida. O fogo que queima no meu coração. E romântico. O que é isso? Que porra é essa, tio? Minha mãe. O cara é forte, hein? Eu adoro quando você destrói propriedade. Por mais que eu queira vomitar agora, reconheço, foram feitos um pro outro. O dia mais sinistro da minha vida. O dia mais sinistro da minha vida. Eles não fizeram nada. E bagunçou mais. É.